Quero ver quem consegue me vencer nessa corrida maluca! Hoje a corrida acontece aqui na Avenida Nicolau João Abidala, em Atenção. E foi eu quem escolhi esse lugar, porque aqui os motoristas não vão conseguir andar. Ria, moto, ria! E sabe o que é melhor? Eu não vou precisar fazer muita coisa. Dá uma olhada nesses trechos esburacados. Ninguém vai conseguir passar por aqui. Esse é o plano que eu chamo de piscina na pista. Os buracos são tão grandes que ou o motorista desvia, ou vai ter que afundar nas piscinas buracos. Dá uma olhada o tamanho do buraco. Eu vou me molhar! Obrigado, hein! Muito obrigado! Só que essa água não seca tão rápido. E os motoristas não vão conseguir pensar por aqui. Opa! Parece que o fico-fijarista está mal intencionado. Ao contrário! Eu vou proporcionar um descanso aos outros concorrentes. Eles vão fazer uma viagem fluvial. Agora há quanto tempo aqui já no residencial Jaguari? Há sete anos. E esse problema já existia quando você chegou? Sempre existiu esse problema de buraco nessa via. E eles vêm, arrumam, mas devido à mina que tem por baixo, eles tampam e depois voltam os buracos de novo. E aí fica, faz uns dois meses ou mais que está nessa situação e ninguém toma providência. Tem que ficar manobrando toda hora para você descartar. Eu passo todo dia. De manhã, depois no meio do dia, vou e volto. Depois da tarde eu volto para casa de novo. É nessa situação que você está vendo. Primeira vez que você está passando? Está impressionado com a qualidade da estrada, o asfalto bem cuidado. Sim, impressionado. Muito buraco. Quantos vocês já caíram até agora? Há de uns cinco. E mais lá para frente. Para frente. Fica tranquilo. Vou até amassar o rodo no carro. É bom andar com o mecânico por perto porque a estrada aqui é tensa. Boa viagem. O senhor tem que fazer uma manobra aqui radical. Radical. Certo, muito difícil. E aqui para frente é só buraco também. Fica atento com o carro que vem de lá e com o buraco. E atento desse outro lado também, porque senão bate. E passa sempre por aqui? Todos os dias esse horário. Todos os dias. E todo dia é o mesmo sufoco? Todos os dias é o mesmo sufoco. Tem dia que é pior e ele está melhor. Vou mostrar então a manobra que o senhor tem que fazer para não raspar o ônibus, porque ele fica realmente muito próximo. Olha como ele está próximo do asfalto por causa do buraco. Por causa do buraco. Se entrar meio rápido na curva. Aí pega. Então tem que ir devagar. Aí sai lá agora bem para cá. Certo? Saiu. Cinco em frente. Então vai lá. Boa sorte que a manobra aqui é radical, meu amigo. Tem que ser bom de volante aqui para fazer essa manobra sem raspar a parte baixa do ônibus. Olha a roda de trás ali. O risco de atolar é muito grande. E lá vai mais uma vez a manobra, porque todo dia a situação é a mesma. É a corrida maluca do dia a dia aqui em americano. E se o motorista furar o pneu, ele não vai conseguir parar no acostamento. O carro farou o pneu, o carro farou o pneu, o carro farou o pneu. A pista não tem acostamento. Olha só, que coisa linda. O acostamento dessa avenida. Eles vão cair nos buracos, furar o pneu e depois atolar no barco do acostamento. Você é pirueiro escolar? Sim. Passa por aqui praticamente todo dia? Todos os dias. Como é que é no seu caso? Porque além da segurança no trânsito, que já é difícil, você ainda tem a preocupação porque carrega a criança. Com certeza. Essa estrada está em péssimas condições. Muito ruim, ruim mesmo. Muito ruim. Aqui não tem condições de circular com o carro, principalmente o escolar. É muito ruim. O transitário direto aqui nessa avenida... Péssimo, péssimo, péssimo. Dá medo de passar com a criançada aqui? Com certeza. A situação se torna ainda mais grave porque são registrados frequentemente acidentes nessa avenida. O Lucas, por exemplo, já flagrou algum deles, né Lucas? Que poderiam ter terminado até de forma mais grave. Com certeza. A gente já teve pessoas que morreu, mototeiro que morreu porque caiu no buraco aqui. Teve pessoas que... Colisão de carro. Aqui na frente tem... Já vi muitos carros caídos ali. E a gente já não aguenta mais essa situação. Meu sogro mesmo já estourou o pneu do carro dele aqui, inclusive do caminhão dele, que ele vem buscar água em alguma fonte aqui pro próximo. E não tem condições, né? Do outro lado da cidade, onde passa pessoas de posse, a prefeitura arrumou. E aqui que é onde traz a verba pra cidade e não arruma. Vergonhoso esse trecho de Americana. Esse trecho de Americana. Sabe? E é uma cidade que tudo é reconhecido no Brasil inteiro, pelo desimposto carregado. É uma cidade rica. Todo mundo sabe disso. E não dá pra entender. É só ver... Rapaz, é vergonhoso. Você recebeu uma visita, uma visita na tua casa, o pessoal utilizar, utilizar essa, sabe? Não sei de que pode eu chamar isso aqui. Estrada. Entendeu? Buracão. Que exército é isso? Bom, senhoras e senhores motoristas, é hora da resposta da prefeitura e a réplica do balde. Olha, tem tão volante aqui hoje. O volante do Dick Vegarista veio acompanhar. Hora de chupar o balde. Mas antes, a resposta da prefeitura de Americana. Por meio de nota, a prefeitura respondeu que uma força-tarefa será realizada nesse final de semana na Avenida Nicolau João Abdala. Essa em que nós nos encontramos. Vão ser feitos reparos no asfalto, limpeza, remoção de borrachudo, que é o asfalto rachado, conserto de lombadas, sinalização viária, etc. Enquanto isso, vamos ver vocês, moradores do bairro e motoristas da Avenida, o que pensam das condições em que ela está. Se vocês gostaram da resposta da prefeitura e acham que de fato o problema vai ser solucionado, vocês vão com carinho, cuidado, nosso revoltômetro, medidor de revoltas do balanço geral. Se não, vocês podem armar o marapuca para o balde e deixá-lo tão bem cuidado como está esta avenida. Senhores motoristas, o revoltômetro é de vocês. Música Essa é a resposta dos motoristas que todos os dias vivem em uma verdadeira corrida maluca da vida real. Só que eles não precisam passar por certos riscos que correm todos os dias. E é isso que o balanço geral vai continuar cobrando. Para que eles, como pagadores de impostos, tenham os direitos também sendo feitos. Afinal de contas, ninguém anda de graça nessa estrada. E se é direito deles, o balanço geral vai cobrar. Porque aqui você já sabe, mexeu com o povo, chame a TVB Record, que a gente chuta o balde. Ou pelo menos, o que sobrou do balde, né? Música MUTLEY FAÇA ALGUMMA COISA Música 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 Música